Jornal da Gazeta, edição das 10, oferecimento Faculdade Cásper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Boa noite. Boa noite. PSB anuncia nome de Marina Silva como candidata à presidência, o vice será Beto Albuquerque. Missa de sétimo dia de deputado Eduardo Campos, de ex-governador Eduardo Campos e candidato, reúne políticos na Catedral de Brasília. Preso no Paraguai, ex-médico Roger Abdel Nassi deve chegar amanhã cedo a São Paulo. Condenado a mais de 200 anos de prisão por dezenas de estupros, ele estava foragido desde 2011. E vão a júri popular, os dois acusados pela morte de um cinegrafista da TV Bandeirantes durante manifestação no Rio. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira no Paraguai o ex-médico Roger Abdel Nassi. Ele estava foragido desde 2011, acusado de estupro e atentado violento ao pudor contra 39 pacientes. Após passar cerca de três anos foragido, Roger Abdel Nassi foi preso em Assunção, capital do Paraguai, onde morava com a esposa e os filhos gêmeos numa casa luxuosa. Assim que foi detido nesta terça-feira, numa ação da Polícia Local e da Polícia Federal Brasileira, o ex-médico de 77 anos teve a deportação sumária decretada. Conhecido como especialista em reprodução humana, teve o registro profissional caçado e foi condenado a 278 anos de reclusão, por 56 crimes de estupro e atentado ao pudor contra 37 vítimas. Roger Abdel Nassi vai passar a noite em Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguirá para São Paulo amanhã, possivelmente em um avião da Polícia Federal, e deve chegar a uma hora da tarde no aeroporto de Congonhas. Depois, deve ir para o IML, onde fará exames, e seguir para uma unidade prisional. O destino onde ficará Roger Abdel Nassi, aqui na capital paulista, ainda não foi definido, pela Secretaria de Segurança Pública, nem pela Secretaria de Administração Penitenciária. Há 90 dias, o Ministério Público iniciou uma investigação para saber como Roger Abdel Nassi se sustentava estando foragido. Os promotores identificaram uma rede de ajuda ao ex-médico no interior de São Paulo, que supostamente cometeria alguns crimes para auxiliá-lo. Foi a partir desta investigação que o Ministério Público descobriu que Abdel Nassi estava escondido no Paraguai, e repassou as provas à Polícia Federal, que deu continuidade ao processo e culminou na prisão desta terça-feira. Essa investigação sobre a ajuda a Abdel Nassi continua e está sob sigilo. Houve o indicativo de que havia uma rede de favorecimento a essa fuga, e também para possibilitar esse favorecimento, a prática de outros crimes, como citou o doutor Márcio, falsidade ideológica, falsidade documental, numa estrutura que possibilitava a engrenagem, a circulação financeira para poder custear essa fuga dele. E a partir daí nós iniciamos, o Gaeco de Bauru iniciou essa investigação. Suzane von Richthofen desiste de regime semiaberto e pede à Justiça para continuar cumprindo a pena na cadeia. Condenada a mais de 38 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane já cumpriu cerca de 12 anos de prisão e teve o benefício do semiaberto concedido na semana passada. Ontem, Suzane fez uma solicitação formal à direção do presídio de Tremembé, no interior paulista, informando que queria permanecer ali por sentir-se segura na unidade. O pedido foi encaminhado à vara de execuções criminais de Taubaté, que vai analisar o caso. Os dois jovens acusados de envolvimento na morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, irão a júri popular. A decisão foi tomada hoje pelo juiz Murilo Kelen, do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Caio Silva de Souza e Fábio Raposo respondem por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e uso de explosivo. O cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, morreu em fevereiro, depois de ser atingido na cabeça por um rojão, enquanto cobria uma manifestação no centro do Rio de Janeiro. Os dois, acusados pela morte de Santiago, seguem presos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, no Rio. A data do julgamento ainda não foi definida. A justiça suspendeu a fiança para que o motorista que atropelou e matou uma pessoa dentro do campus da USP. O acidente aconteceu no domingo. Agora, a justiça determinou que Luiz Antônio Conceição Machado responda por homicídio doloso quando há intenção de matar e fique preso preventivamente até o julgamento. Ontem, a justiça havia determinado que ele poderia responder em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de R$ 55 mil. Agora, a justiça levou em conta o fato de Machado ter dirigido embriagado. Ele alega que dormiu ao volante. No acidente, morreu o analista de sistemas, Álvaro Teno. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Foi celebrada hoje em Brasília a missa de sétimo dia do ex-candidato à presidência, Eduardo Campos. A missa foi realizada por volta do meio-dia na Catedral de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e reuniu políticos e autoridades. Além do ex-governador de Pernambuco, as outras seis vítimas do acidente aéreo também foram lembradas. A vice na chapa de Campos e provável candidata do PSB à presidência, Marina Silva, e o vice-presidente da República, Michel Temer, compareceram à cerimônia. Em São Paulo, outra missa de sétimo dia foi realizada na Catedral da Sé por volta das cinco da tarde. E continuam as investigações sobre o acidente que matou o Eduardo Campos. A reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo mostra que o manual da aeronave alertava para o risco de um mergulho abrupto durante procedimentos como arremetidas. O jato que transportava o candidato à presidência e outras seis pessoas teria caído após o piloto decidir arremeter antes de pousar no aeroporto de Santos. Em condições normais de voo, os chamados flaps, dispositivos que aumentam a área das asas para dar mais sustentação à aeronave, são recolhidos em decolagens ou arremetidas. O manual do Cessna, no qual estava Eduardo Campos, aponta que, caso os flaps não sejam recolhidos, o nariz da aeronave pode ser jogado para baixo. A aeronáutica ainda investiga se isso provocou o acidente que matou o candidato e outras seis pessoas. O jato Cessna possuía um dispositivo que impediria o mergulho do avião caso os flaps falhassem e a possibilidade deste inibidor não ter funcionado também está sendo analisada. E o presidente nacional do PSB, Roberto Amaral, anunciou na sede do PSB em Recife o nome de Marina Silva como candidata da Aliança PSB-Rede em substituição ao nome de Eduardo Campos. O anúncio foi feito à imprensa após encontro com lideranças locais. No mesmo evento, Amaral confirmou o nome de Beto Albuquerque como candidata vice. Ficou decidido que o lançamento oficial da nova chapa será realizado no Recife no próximo sábado ou domingo. Segundo o PSB, a escolha do local é uma deferência especial a Eduardo Campos. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Pois é, eu não sou um grande devoto do fundamentalismo conservador da Marina. Também não aprecio rede social e estou bastante revoltado com os comentários sobre o enterro do Eduardo Campos e o que se diz dela. Mas eu preciso reconhecer que achei interessante um filme que recebi de vários amigos mostrando o Lula falando junto com a Dilma e dizendo Olha, companheira Dilma, eles não sabem de que nós somos capazes para eleger a presidenta. É, digamos que saibamos, mas ainda assim ele consegue surpreender. Ricardo Noblá, num grande furo de reportagem, publicou no Globo o que todo mundo sabia, mas ninguém teve coragem de dar nome ao boi. Quem boicota Marina Silva, candidata que pode levar o Partido Socialista Brasileiro, a presidência da República, é o presidente do Partido Socialista Brasileiro. Dá para acreditar, o sujeito físico foi ministro do Lula e está fazendo o jogo do Lula e da Dilma de tirar a Dilma, de tirar a Marina da disputa. Isso é o sistema partidário do Brasil. O Partido Socialista Brasileiro foi um partido de um dono só, Miguel Arraes. Eduardo Campos o herdou. Com a morte de Eduardo, sobrou por Roberto Amaral, o homem que quis criar a bomba atômica no Brasil. E como ele não conseguiu a bomba atômica no Brasil, está querendo soltar uma bomba que cause efeitos mais desastrosos nessa eleição do que os efeitos que já foram causados pela queda do César. É claro que, por mais que ele tenha força no partido, ele não consegue impor esse seu servilismo ao PT de Lula e Dilma, aos outros socialistas. Bom, a Marina está para ser anunciada e tomara que haja segundo turno, seja quem for que dispute. Eu estarei de volta aqui, quinta-feira que vem, direto ao assunto e conto com você me acompanhando. Inter. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, aplicou mais três multas à Petrobras por irregularidades e falhas em suas operações. Os valores somam 11 milhões e 700 mil reais. As autuações se referem ao descumprimento de normas regulatórias em oleodutos, prestação de informações inverídicas e irregularidades na plataforma P26, que atua na bacia de Santos. As multas aplicadas pela ANP à Petrobras já somam mais de 79 milhões em multas desde julho. E uma massa de ar seco ganhou força e, segundo os meteorologistas, os próximos dias serão de calor em quase todo o Brasil. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Calor mesmo só no interior do estado. Aqui na capital paulista, a quarta-feira será de temperaturas amenas, mas esquenta a partir de quinta-feira. Para amanhã, as condições do tempo praticamente não mudam. A maior parte do estado de São Paulo terá um dia de tempo aberto com muito sol desde cedo. No interior, a umidade do ar continua abaixo dos 30% e faz bastante calor à tarde. A máxima ultrapassa a marca dos 30 graus em quase todo o centro-oeste do estado, chegando aos 33 na região de Votuporanga. No norte paulista, calorão de 30 graus em Ribeirão Preto e também em Barretos. No sul e também aqui na faixa leste, o que inclui a capital, a nebulosidade ainda varia bastante ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. Só uma garoa bem leve e pontual. Nessa quarta-feira, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E aí começa a esquentar. A máxima chega aos 27 graus na quinta e alcança os 28 na sexta-feira, com muito sol e tempo firme. A seguir, a Alemanha descarta que paciente internado esteja infectada pelo vírus ebola. E um acidente envolvendo a família do Papa. Carro em que estavam três parentes de Francisco bate em um caminhão. Não sei que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal, dá manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Não sei que quando vê o galã tem um pensamento. Nossa, que lindo! Esse quadramento não pode dar discussão, nem é mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Deputado é 27. Presbítero Joel Jovino, deputado federal, 2747. André Domingos, 2789, para deputado federal. Para deputado federal, Brandão Amigão, 2771. Emael Presidente, 27. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros. As eleições, é a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote. Vem para a urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE Justiça Eleitoral. Sou o mais jovem deputado e líder do PSDB. Estou trazendo sangue novo e um novo olhar para a política. Uma de minhas lutas na Assembleia Legislativa é para fechar o cerco contra a venda de bebidas alcoólicas para menores. Por acaso, sou cadeirante. Por opção, trabalho com crianças deficientes há mais de 30 anos. Lutando por direitos e inclusão. Campinas e região me deram sete mandatos. Continuarei honrando esta confiança com garra e coragem. Para termos um estado de São Paulo mais justo, mais humano e mais igual, precisamos de deputados que lutem por isso e representem bem o nosso povo. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT. Vote 13. A partir de 2008, o mundo entrou na pior crise de sua história. Empresas fecharam. Empregos viraram pó. Até hoje, o mundo sente essas consequências. Mas o Brasil está passando pela crise, criando mais empregos, melhorando os salários e ampliando a infraestrutura do país. As mãos que souberam fazer de um limão uma limonada vão continuar a fazer as mudanças que o Brasil precisa. De uma presidenta, mais mudanças, mais futuro. Hoje, recebo o doutor e comunicador Jairo Bauer, que está sempre na internet povoando a minha mente de coisas importantes, para uma conversa sobre relacionamentos online. Tem ainda fuxicando com Esther Rocha e a gastronomia do chefe Ivan Ribeiro. Todo Seu, hoje, 11h10 da noite. Um hospital alemão declarou que o suposto caso de ebola registrado em uma paciente em Berlim era, na realidade, gastroenterite. A mulher nasceu na Nigéria e disse que teve contato com pessoas contaminadas com ebola. Na África, o governo da Libéria disse ter localizado pacientes que fugiram do centro de isolamento no final de semana. As 17 pessoas que estavam desaparecidas foram transferidas para uma outra clínica na capital, Moróvia. O ministro da Saúde da Libéria, Lewis Brown, afirmou que o teste de uma droga experimental injetada em três médicos infectados demonstrou resultados positivos. Este é o maior surto de ebola da história e já foram registradas oficialmente mais de 1.200 mortes. No entanto, funcionários da Organização Mundial da Saúde afirmam que esse número está subestimado e que a epidemia é muito mais grave. As nações africanas afetadas têm dificuldade para controlar o contágio por causa dos precários sistemas de saúde. Como medida preventiva, Camarões fechou a fronteira com a Nigéria, onde foram confirmados 12 casos e outros 200 pacientes estão em observação. Três parentes do Papa Francisco morreram em um acidente de carro na Argentina. O veículo em que estava a família colidiu com um caminhão. Emanuel Bergoglio, sobrinho do pontífice, estava dirigindo e está em estado grave. A mulher de Emanuel e um filho do casal e um bebê de oito meses morreram no local. O filho mais velho, de dois anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O porta-voz do Vaticano afirmou que o Papa recebeu a notícia e pediu orações para os familiares. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, na estrada que liga as cidades de Córdoba e Rosário. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fongo todo o seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Fique por dentro do mundo dos esportes no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, seis da tarde. Assista agora, todo o seu. Fique por dentro do Jornal da Gazeta. Jornal da Gazeta.